O projeto de lei nº 3.249, barra 2023, cria uma tabela progressiva mensal para o cálculo do imposto de renda a ser pago por pessoas físicas que exercem atividade rural. Atualmente, a tabela do imposto de renda independe da ocupação de cada contribuinte. Pelo texto que está em análise na Câmara dos Deputados, os rendimentos mensais de até R$ 5.000 seriam isentos. Hoje, o valor da alíquota para essa faixa varia entre 7,5% e 35%. Na verdade, hoje é de 27,5%. Com a mudança, aí sim, iria variar entre 7,5% e 35%. O deputado Pompeu Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, diz que é sabido que a atividade rural possui particularidades que geram diferenças na renda e nos custos em comparação com outras. Ele fala ao defender a mudança na legislação. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Na tela, a gente está vendo a página do site da Câmara dos Deputados, que mostra justamente a tabela de como ficaria o cálculo da alíquota, do imposto de renda, dependendo da faixa de cálculo. Então, de R$ 5.000 para até acima de R$ 3.500 com alíquota chegando, então, a 35%. Olha só o que é um specialization. E aí E aí E aí